beleza rapaziada cara que eu ia falar pra vocês o jonathan deu a ideia de fazer um vídeo diferente tipo ali nos vídeos sempre dá comentário ali do agora não sei o que fica melhor sem boné com boné boné pra frente ou pra trás bonito não vou ficar né não tem como mas mais ajeitadinho jonathan fez pediu pra fazer um vídeo diferente que ali sempre no nos vídeos ele sempre dá uns comentários perguntas coisa nada daí ele perguntou se eu não fazia um vídeo de responder umas perguntas ali dos inscritos e eu falei cara e agora vamos fazer daí bora fazer aqui e separar umas perguntas aí vamos ver qual é que vai ser a primeira pergunta como conhecer o bruno garcia como eu conheci o bruno garcia primeiro eu conheci ele eu segui ele no no youtube né youtube instagram daí no primeiro encontro do cons nunca me esqueça tava com a teigua vermelha ainda primeiro encontro cons que teve daí foi eu e o caí ainda tava com a teigua vermelho e o caí com a teigua branco daí chegou ele e o cowboy o cowboy trabalhava na ff ainda ele chegou no para-brisa assim o cowboy tava com a bandeira de gbn no termo king ainda chegaram buzinando bem louca do canário tá ali ficou daí sempre acompanhando ele nem quando eu conheci que eu conversei com ele mesmo de verdade foi a chinha da naguá chinha da naguá que eu conheço que eu vi ele ele tava erguendo a carreta tá vendo sabãozinho ainda ele o primeiro impacto ali não foi lá que as grandes coisas é que nem o cara aqui tipo tem muita gente que conhece o cara pelos vídeos né tá ligado tem muita gente que me conhece pelos vídeos mas aí daí eu não conheço daí tipo o cara pode querer ter uma intimidade assim a mais com o cara mas o cara não sabe quem é e às vezes o cara não como é que eu vou te dizer não atende como o cara esperaria né tipo eu esperaria ali que o bruno fosse mais recíproco digamos assim aí daí agora que eu tô entendendo porque muita gente vê os vídeos do cara né daí o cara toda a vida na loucura aqui brincando brincando e parará aí daí querendo ou não vocês aí vão pegando o jeito do cara né tipo os costume coisa nada daí quando vai conversar com o cara já sabe o jeito do cara né mas daí o cara não conhece o cara não não responde como como você eu como vocês queria né aí depois fomos se enturmando ali faz só risada é só sucesso aí hoje ele conversando de vez em quando quando ele tá aqui nós sempre tentamos se ver porque daí eu sempre na correria e coisa lá é gente boa nossa muita gente não gosta dele mas eu não tenho tenho que reclamar não tenho que falar que a gente boa é humilde muita gente diz que ele não é humilde mas é humilde é o cara não conhece que nem eu falei eu não conheci ele eu achei no começo bem no brasileiro tá mas vamos para outra história de antes de ser caminhoneiro história antes de ser caminhoneiro eu já trabalhei na roça trabalhei em empresa já trabalhei de servente de pedreiro meu primeiro emprego foi servente de pedreiro e depois trabalhava na roça roça de fumo banana e por último agora eu tava antes de pegar o caminhão trabalhava no martinho ali em mse fazendo carga era eu caio murialdo mas sempre fazia as cargas ali nem ali que foi se envolvendo caminhão fui me envolvendo me envolvendo daí é sempre uma viagem ou outra com o líquido nem o link não tinha para combate ele convidava o cara às vezes nossa ele cansava de convidada e o cara não podia ir porque trabalhava aí eu também tava fazendo minha carteira daí tinha que pagar mas ele convidava todo final de semana ele convidava o cara naquela vontade louca para ir mas não poder estava fazendo carteira e tinha que pagar e coisa nada agora vamos para outra pergunta são cinco perguntas temos na terceira pretende ter seu próprio caminhão cara pretendo pretendo daqui não digo agora mas daqui uns dois anos três anos porque isso aí é um troço que o cara não pode ter pressa não pode ter pressa nem que eu conquiste lá com 40 anos aí o cara tem que correr atrás e também eu não quero tipo como é que vou dizer não quero ter que financiar ele todo se financiar financiar um 30 mil digamos porque o cara pagar um caminhão assim e digamos financiar metade é complicado e o cara depender de frente e se ela não tiver uma puxada certa é complicado não que o cara não pague o cara paga mas também é tudo ali tudo na na linha ali não pode acontecer nada de errado meu cara Deus livre o cara dá uma batida que o caminhão ficar parado daí o cara se quebra por isso que às vezes muitas vezes eu digo que é bem melhor trabalhar de funcionário do que de patrão porque o cara de patrão cara olha é é massa cara ter o caminhão do cara e tudo mas aí o cara passa para cada perrengue que eu te digo é de estourar pneu é mecânica é um motor o cara não pegar um caminhão o caminhão bom mesmo é foda vamos para a quarta pergunta vai trabalhar com bruno garcia e agora nem carteira para carreta não tem eu tenho caramba eu tenho que tirar minha carteira para carreta quero ver minha carteira vence em janeiro agora eu quero ver se muda categoria para categoria aí vamos virar carreteiro mas quem sabe né e agora tudo depende talvez sim talvez não se essa música tem vindo história vamos escutar uma música deu 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 tá vamos para a última pergunta a história de dia que perdeu a feira esse dia foi louco tosse tu é doido mas nesse dia aconteceu muita coisa foi bicho feio aí ó o que quiser tá aqui adquirindo a barrinha de led aí chama lá spate bruno spate lá em araras lá é da hora pensa num troço que deixa cara louco de noite tá mas vamos lá para pergunta no dia que eu perdi a feira não saímos atrasado mas também não saímos adiantado eu caí ainda nós encontramos lá em santa leopoldina me deu um podaço que me deixou parado caiu retrasado e nós viemos viemos de boa ali no 95 direitinho paramos no jr para abastecer e pau daí chegando no chegando eu tava com dois pneus ruins dois pneus do truque do lado direito tava com o talão rachado todos dois daí estourou um e eu não vi tá ligado daí estourou de fora primeiro daí quando eu olhei no retrovisor tava chegando na ponte não sei se já tinha estourado fazia tempo mas não não tinha estourado fazia tempo porque ela tinha parado no posto antes para tomar um cafezinho eu tinha visto pneu daí não tinha sido daí estourou um daí contava para pegar a ponte ali estourou outro aí deu no que deu né e nisso meu celular eu tava com cabo paralelo não tava com cabo original meu celular agora eu comprei um aí tá virado no ram já daí meu celular não tava carregando eu tava com cabo paralelo ali não tava carregando tava com um porcento quando deu a cagada toda ali daí deu a cagada ali para botei ele carregar deixei ele de jeitinho ali deixei ele quietinho e botei ele carregar ele pegou uma carguinha daí nisso passou os guris ali o luquinha do do jrs lá parou e perguntou se eu precisava de ajuda falei que não que daí não tinha o que fazer daí esperei a autopista vim para nós tirar os pneus daí nisso o celular ficou dando uma carguinha daí nós troquemos pneu ali pá daí eu peguei o celular quando tava trocando pneu e avisei o Ismael tirei as fotos mandei pro Ismael ó estourou os pneus aqui vou ver o que eu consigo fazer daí filmei ali que nem tem no vídeo lá e botei o celular de carregar de novo daí eu desliguei a internet pro celular carregar pra não ficar entrando mensagem eu desliguei a internet e deixei o celular carregando e fui fazendo vídeo fui fazendo vídeo e só com a internet desligada pra não ficar entrando mensagem de coisarada pra não gastar a bateria e daí eu tinha feito o Itapemirim ali e daí só tinha um esterpe que tinha estourado os pneus e pau né o Caio tava me esperando no Esmerdele pra me pegar um esterpe dele emprestado daí faltava uns 20 km pra chegar no Esmerdele na divisa lá estourou o outro o do... o esterpe que tava no Itapemirim daí... ah... fiquei só nas rodas né eu tava uns 4km num posto assim andei uns 4km não acostava só nos ar ali fudeu com roda e tudo daí... cheguei na borracharia e comprei dois pneus que ele tinha lá meia vida botei daí cheguei no Esmerdele era 4h da tarde daí abasteci e pau cheguei no 68, era 8 e... 9 e meia era 9 e meia era 9... 9 horas cheguei daí com o mesmo negocinho lá saímos 9 e meia e pau, pau, pau e o Caio foi ficando pra trás porque o horário dele tava folgado foi ficando pra trás e eu pau me larguei, me larguei, me larguei daí no litoral ali de 100, 110 direto, 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 direto botei pra acelerar aí quando eu vi mesmo que eu não ia chegar antes do meio dia eu ia chegar 10, 11 horas no Seasa eu abandonei de vez daí daí eu baixei pra 80 por hora liquidei eu vi se eu continuasse na pauleira ali que eu tava de 100, 110 eu ia chegar 11 horas da manhã no Seasa daí o Seasa fechava meio dia o que que ia adiantar? eles não iam descarregar ali em uma hora o caminhão todo tava com o carradão da porra ainda não sei como é que eu não tombei aquela desgraça tá, daí fui de boa daí eu fui pra meia noite que daí o Seasa abre meia noite de novo daí eu fui pra meia noite ali aí nisso eu parei em Araranguara umas 9 e meia daí tomei um café daí o caminhão tava todo sujo lavei o caminhão e eu com a internet do celular desligada foi onde deu a cagada toda tava com a internet do celular desligada e deixei o celular carregando dentro do caminhão e fui lavar as rodas e daí o cara lá o... pra quem é que eu fui? pro Moisés? nem sei pra quem é que eu fui lá não me lembro me ligou me ligou umas 5 vezes e eu não atendi se eu tivesse atendido ele e falado que não ia dar pra chegar não teria dado aquele fusoê todo que deu mas daí eu não atendi daí quando eu fui ver nossa já era de tarde aí eu respondi ele já tava tudo puto comigo daí o Ismael largou a foto e perguntando onde é que eu tava se eu tava desaparecido não respondi mais ninguém daí um cara lá bateu foto um tinhoso lá do Mabicudinho aqui no posto aqui onde eu tô hoje bateu uma foto de mim lavando caminhão o tinhoso aí ele não teve a coragem de vir ali perguntar ô o que que deu tá precisando de alguma coisa tá precisando de ajuda alguma coisa porque pra mim tá atrasado isso ele não veio perguntar mas fora a parte Deus sabe o que faz Deus tá vendo e mas no fim deu tudo certo daí depois na outra vez que eu carreguei eu carreguei pro mesmo cara saí mais tarde do que eu saí daquela viagem que eu perdi a feira que eu saí com o Caio e de mais longe eu carreguei lá em Lenhar e saí nove e meia da noite aquela vez nós carreguei lá em Santa Maria e saí sete horas da noite cheguei ali meia hora adiantada ainda do horário que o Ismael tinha pedido é assim o cara não atrasa um horário porque que é o cara nunca vai querer atrasar um horário da onde não existe isso aí ah o cara atrasa o horário quando dá problema no caminhão que nem deu ali no meu de estourar três pneus numa viagem da onde uma zica do caralho dessa só que o que eu rateei eu rateei de não ter respondido não ter atendido o celular daí foi onde aconteceu a cagada toda mas tudo certo agora tá tudo resolvido e parará aí deu e parem de me chamar de perto de feira porque eu não perdi a feira porque eu quis parem com isso porque olha tá me subindo pra cabeça aí todo mundo chega em mim ô perto de feira tu que é o perto de feira bota uma noitada comigo aí acelerando pra ver nada é isso aí tá galera já deixa o seu like aí se inscreva compartilha é nóis um videozinho diferente aí vocês vão cansar de escutar minha voz aí mas é nóis tamo junto abraço tudo de bom tchau